Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Ele veio lá da África Para o Rio de Janeiro Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Esse negro é batuqueiro Esse negro é senzaleiro Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Ele veio de Angola Pelos navios negreiros Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Tem mandingue fundamentos Vai jogar nesse terreiro Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Esse negro é batiqueiro É batiqueiro Ele é jogueiro Cuidado com esse negro Esse negro é batiqueiro Ele veio lá da África Olha o Rio de Janeiro Cuidado com esse negro Esse negro é mandinqueiro Esse negro é mandinqueiro É batuqueiro, é legiondeiro Cuidado com esse negro Esse negro é mandinqueiro O jogo da capoeira Me lembra o cativeiro O jogo da capoeira Sou do Rio de Janeiro O jogo da capoeira Me faz lembrar o cativeiro O jogo da capoeira Me lembra o cativeiro O jogo da capoeira Me faz lembrar o cativeiro O jogo da capoeira Me faz lembrar o cativeiro O jogo da capoeira Me faz lembrar o cativeiro O jogo da capoeira Me faz lembrar o cativeiro